Música Linda, eterna Eu adoro, eu adoro ela Gente, eu tô muito triste Maria Medonça, eu tô muito triste, triste Não tenho nem palavras pra falar com vocês Olha, tem uma música dela que aconteceu comigo, né? Aquela que fala infiel Eu passei por isso Então, nossa, foi terrível, terrível saber dessa notícia ontem Música